Já é fim de noite A quem pretender falsa lua de mel Porque neste quarto está quem eu amo Nos braços de outro morrendo de amor O meu coração não é feito de pedra Pra suportar tantas horas de dor Vai noite de angústia Levando essa mágoa sem fim Não há coração que aguente Uma noite sofrendo assim Embora sabendo não ser mais o dor Dos beijos ardentes que já foram meus A tal coincidência me traz amargura Porque para mim este amor não morreu Vou vindo ao lado, rangindo a cama Parece que sinto seu corpo em meus braços Um louco desejo invade minha alma Nesta longa noite amarga que passo Vai noite de angústia Levando essa mágoa sem fim Não há coração que aguente Uma noite sofrendo assim Não há coração que aguente E ainda sem fim E ainda sem fim Obrigado.